E essas palavras, job, cal, gratidão, gratiluz, essas hashtags que a galera usa, a gente não vai usar nunca. Agora, você fez esse trabalho, você fez também uma novela chamada Dona Santa. Opa, puxou longe. É, só deu um Google rapidinho e a gente acha. E você, com todo respeito, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Larissa Manoela. Como é que é ser nora do cantor Leonardo? Sacanagem, não. Mas você começou muito novo. Sim. Mas você teve infância mesmo assim? Você apresentou, sabe assim, essa coisa de mostra que eu mostro, essa brincadeirinha que descobre os órgãos da juventude? Não, eu gostava muito de gravar. Eu achava mais legal do que jogar bola, por exemplo. Era a minha diversão. E o meu irmão indo pra rua, saindo na porrada, tipo assim... Vocês eram bem diferentes? Bem diferentes. Porque vocês têm um jeitinho parecido assim, quietinho, mesma voz. Inclusive é o Danton que tá aqui. Ah, não! Danton Melo! Que prazer ter agora Danton Melo aqui. E eu queria aproveitar esse programa pra esclarecer isso. Nós somos quatro irmãos. Celton, Danton, Zilton e Nelton. E o que está aqui hoje é o Danton. O Nelton, você está no ar. O Celton é o Chicó. E o Zilton é o que fez o Meu Nome é Johnny. E no momento está no ar em Órfãos da Terra. O que que tem aqui dentro? Não, agora é eu que tô... Agora eu quero tomar disso também. Você nunca foi Celton? É... Eu fui. Mas aquele era Zilton? Eu tô um pouco perdido! Eu também tô, gente! Pelo amor de Deus! Vamos falar tudo gritado! Vamos! Paulo Gustavo! E já temos agora um programa girando... Vai que cola que vai pro Multishow! Isso mesmo! Basta gritar e girar que já é Multishow! Você também... Ao mesmo tempo você tem que poupar a sua voz. Porque você começou muito cedo a trabalhar com dublagem. Com 11 anos você fez o Carlinhos Brown, não, o Charlie Brown. Que puxa! Que puxa! E vamos, inclusive, continuar agora redoblando uma cena que já aconteceu, muito clássica, aqui no nosso programa. Põe uma cena pra gente, pra gente redoblar. Nós vamos dublar. Mas no momento eu gostaria de dizer por que esse gato atrás de mim? Esse gato fica onde eu quiser, querido. Se você quiser, enfim, esse gato tem... Eu tô... Mas aqui, não! Porque quando eu venho, pode ser pra direita, pode ser pra esquerda. Ai, gostoso! Agora esse gato tem você na minha... Ai, delícia! Olha, você tá fazendo isso de um jeito um pouco equivocado, querida. Ai! Nossa, esse gatinho... E simula mesmo... É milões! E simula mesmo, Caetano! Porque esse filho é seu, tiranossauro gostoso! Olha... Eu sou alguém... Adivinha onde estava esse dedo? Exatamente onde você pensou. Mexica! Pode tirar! E maravilhoso! Agora, quais os personagens, por exemplo, que você destacaria na tua história? Mil reais! Chicó... Johnny... Leléo, do Lisbela... Ah, tem alguns tipo filhotinhos! Mas você... Como é que você constrói seus personagens? Você tem superstição? Você tem aquela coisa... Não! Zero... Zero isso! Depende! Às vezes, só no set, quando você põe a roupa... Depende!